O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? O? O que é? O? 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 Então, eu não sei, eu não sei. Obrigado por assistir. . Sim. Você não está afimado? Sim. Então ela é uma pessoa que se acionou assim. Olha aí. Você não está afimado por isso. Você não está afimado por isso? R Zum, então é uma pessoa não está afimado por isso? Você não está afimado por isso. Você não está afimada? Um seria apriagado por aqui. Não está afimado. Eu não estava aqui encargo nisso. Eu estava aí à baseira a primeira pessoa. Eu estava a pensar em um grupo de pessoas, porque ele mora em casa. Para criar para o pessoal, o pessoalmente tem a gente que vê no coração no mundo e é do lugar de usar. O pessoalmente, o pessoalmente mesmo, eles não conseguem ficar no lugar. Obrigada. Obrigado por assistir. Quando eles ficaram bastante. Sou uma faculdade de teresas ou se sentir bem interessadas. Ele foi para ser de mim. Nósилиi unhado sobrem sì. Eu falo assim. Eu falo assim assim? Eles se tornam muito bem. Ele precisava primeiro dia. Eu falo de um dia para ir embora. É... vezes você está indo para perder você? É... Agora é a seguinte coisa que você está fazendo esse processo, você está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo? Eu estou falando que apenas... Eu sou a 1 milhão, porque eu vou onde estou. 1 milhão lancer. 2 milhão lancer. 2 milhão lancer. Então vai... 1 milhão lancer, foi o que ele está fazendo. Isso é um problema. Amor différence de resíduo Eu vou dizer que cá tem que se comparar Mas não todem, assim agora Você não se sentar noolho Mas não deixou Só que não sabe Meu divino não tem que ser Você nãoозможно Tuve todo a pessoa Por que não Por que não saíram Você pode ter um vídeo Você não pode escolher O que é? Quando nós fizemos quatro municípios e da criança, que tem um homem pequeno outro lado. Um homem, um homem, um homem que acontece no dia. Ele teve duas caminhas. E aquele homem, um homem que precisa dar uma mulher. Elas, dicas de ver, ela fez uma mulher que é um homem que não use a mulher. É. Ela fez o processo. Sim, 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 sim. Eu costumo de um barra de alas para a gente e não se comemorar as doutras. Então, eu não me lembro. e ainda não falam, nunca falam Então eu afirmando que eu não falo E me dizia que ele me ajudou Eu falo, eu falo Enquanto ele não falou Mas eles não falam, mas ele falam E ele se vai precisar Mas ele vai para em mim Porque ele vai me atrasa Ele vai me atrasar Porque senão eu não compliance Até a próxima Eu gostei Quando ele já estávamos com uma mala, ela estava abrogada para fazer um lugar. Bom dia, antes de fazer um lugar que eu foi abrogantado, eu fui abrogada e porque eu fui abrogada. Se estão esquecendo do seu avô. O meu irmão, olha o meu irmão, olha, olha o meu irmão. O meu irmão, meu irmão, olha o meu irmão. Você não se perguntou o meu irmão, eu sei que estou com uma bíально. Tudo que está indo para isso. Não devem ser cando. Meusel não há conta de brilhar pra tudo. Já passamos aqui, mas tão ligue! Mas pouca tia, o tempo vai para mimar a Minha. Onde vem a Minha, eu vou ir a Minha, a Minha, eu vou meusel, a Minha amada. Onde estava a Minha, A Minha. É o nosso trabalho. É o nosso trabalho. Nós formamos com 25 anos. E aí E aí E aí E aí E aí Mas elas nasceram o relacionamento tem durante 5 ou 3 vezes tudo é colar. Então eles ficaram tendentamente. Excessora vêm delas quando foram mais fecheiros, ele estava no cavalo com sus braços, teve uma mulher que estava no cavalo. Então eles assim tinham que ver com as tuas, ae 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 E aí Se inscreva no canal. Eu gostaria de aprender mais. Sim, 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 sim. o senhor de Jai trouxe muito mais ela está também mas os mesmos ou não ainda mais estava sabedinha por aqui 30 30 anos o ano eu sou três dez versus e um com eu não eu 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 Então, eu não sei, não sei, não sei. E a gente ensina a sua vida para você. been with you here. goodi to you. eu não sou of a hora, não é? não há nada, não é? não há nada, mas eu não sou de comer. não há nada. Então, eu não sei, não sei, não sei. Então, o homem falava sobre os gatos que viram. faz parte do que há noções Eu estou recebida você quer comprar pundia você pode comprar p sonstos eu não me deixo eu atroz eu não me deixo eu não me deixo Lá, eu me deixo eu não me cortei eu não me cortei eu me cortei eu adultei eu não me cortei eu não me cortei E aí Eu não sei, não sei. E aí, eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. Maraja, por favor, você vai voltar a ver sua sua família? Arraria. Por favor, não me esqueça. É, por favor, agora me esqueça. Você vai ficar com um nao nao. Você vai ficar com um dedo nao nao nao. Por favor, eu já estou aqui. E, quando você está aqui no meu filho, a mim, eu me esqueça de tudo o meu filho nao 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 nao. Você vai ficar com outro homem. isso é e e 7 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 13 é isso... é isso... a última hora... que eu não acredito World of Monique é eu que estou a dar para viver eu que estou a dar para viver eu que estou a dar para viver eu sei que eu vou estar a viver agora eu estou a medir eu dar bem euço um prazer eu estou então eu estou meando eu estou a fazer eu estou a tarde eu estou a mais eu estou para ganhar Então você vai me juntar com o professor Pantil? Não é só para o professor Pantil? Se eu não me ensinarei, não me ensinarei. Eu vou te ensinar na rua. Eu vou te ensinar na rua. Eu vou te ensinar na rua. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu sou fãsela do中 de outros testes. Seus Kumas que você tem a liberdade de lua? Contra o programa, eu falso. Mas conhecemos um salão. E, eles têm trocarem de as copas. Mas depois saíram, eu falo. Um como está aqui. Tem um salão que só tem. ... ... ... ... ... ... ... Eu quero quebrou a um Cry I brought back Antes da vida, você não sabe que eu tivesse como se achou E aí 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 Nesse dia, um, o que é o que é que o que é? o o o se want a man que eu estou a dar depth. o 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 m o Seis o mesmo que a gente não dispasse. É o mesmo que a gente não saia. Hoje eu vou falar sobre isso. Sim, 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 sim. Não a mais um pouco. voreço voreço o o o o voreço o o o o a 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